A CIPLAN Control M é a mais completa empresa de tecnologia para cartórios e tem o maior portfólio de produtos e serviços do mercado. Conheça o software Control M financeiro e tenha o pleno controle das suas movimentações financeiras. Nós sabemos que os tabelionatos de notas têm uma necessidade de controle financeiro bem mais ampla do que os cartórios de outras especialidades. É muito normal, por exemplo, os cartórios trabalharem com clientes mensalistas, principalmente no setor de balcão de firmas e autenticações. E às vezes isso acontece também no setor de escrituras e procurações. A forma de recebimento também é muito variada. Às vezes o cliente paga parte em dinheiro, parte em um ou vários cheques, transferências bancárias, cheques de terceiros e até cheques pré-datados. E para mim, onde reside o maior problema e o maior perigo é controlar o dinheiro que não é do cartório. Aquele dinheiro que o cartório recebe para pagar o registro de imóveis, o registro da escritura, ou para pagar uma guia de TBI, ou uma certidão que precisa ser emitida em outro cartório. Enfim, são tantas possibilidades que se o tabelião não tiver um controle muito apurado dos valores recebidos, ele pode colocar em risco a saúde financeira da serventia. Foi pensando em ajudar o tabelião a resolver esse problema, que nós criamos um produto que eu considero fantástico. Um sistema chama-se Control M Financeiro. E é a ferramenta ideal para a gestão financeira dos tabelionatos de notas. Ele registra absolutamente todos os recebimentos de todos os atos praticados pelo cartório, bem como todos os pagamentos, fornecendo assim um controle rigoroso do caixa do cartório. O sistema Control M Financeiro foi desenvolvido com o apoio técnico de uma empresa de assessoria contábil e tributária especializada em cartórios. Isso foi ótimo, porque eles nos ajudaram a adotar técnicas de contabilidade no sistema. Por exemplo, um dos conceitos adotados é o conceito de partidas dobradas, onde cada lançamento no sistema gera um crédito numa conta e um débito em outra conta, fazendo com que todos os valores batam rigorosamente. Um outro aspecto que eles nos ajudaram foi na criação de um plano de contas detalhado, onde todo o lançamento é adequadamente categorizado e apropriado de acordo com a sua natureza. Por fim, o sistema gera os dois principais livros financeiros que o cartório precisa se atentar. O primeiro é o Livro Diário Auxiliar, que inclusive foi objeto de um provimento, uma normatização do CNJ, há pouco tempo atrás, em âmbito federal. E o segundo é o Livro Caixa, nos moldes exigidos pela Receita Federal e que permite a apuração do imposto de renda e o recolhimento do carnê leão. Podemos citar como principais funcionalidades, controle de cheques emitidos e recebidos, controle de contas bancárias, o acompanhamento detalhado de toda a movimentação financeira de cada escritura lavrada, o envio e devolução de valores ao registro de imóveis, controle de contas a pagar, emissão de boletos bancários, relatórios de despesas para lançamento no portal do extrajudicial, além de inúmeros relatórios e gráficos que permitem ter uma visão em tempo real da situação financeira do cartório. Como responsável pelo desenvolvimento do controle financeiro, pude participar de diversas implantações dos sistemas, acompanhando grandes melhorias nos processos financeiros do cartório. Antes da implantação, a movimentação financeira ficava às vezes por conta dos escreventes, não permitindo a centralização do fluxo do dinheiro no caixa do cartório. Como consequência, o tabelião nem sempre podia ter o pleno controle da movimentação financeira. Já com o sistema implantado, os processos passaram a ser mais transparentes, gerando muito mais segurança e controle ao tabelião de tudo o que acontece no cartório. O perfil dos tabeliões está mudando. Hoje em dia, existe uma preocupação muito grande com a gestão do cartório, em administrar o cartório como se fosse uma empresa. E quando a gente fala de gestão, a gestão financeira certamente vem em primeiro lugar. Portanto, se você considera o dinheiro que entra e sai do seu cartório como um assunto importante, você precisa conhecer o Contro-M financeiro. Que tal assistir uma demonstração sem compromisso desse sistema? Vamos fazer o seguinte? Entre em contato com a nossa equipe comercial. Nós vamos ter imenso prazer em agendar uma apresentação do sistema para que você conheça melhor em detalhes todos os principais recursos do programa. Eu tenho certeza que você vai se impressionar!